Olá, rapaziada, beleza? Começando aí mais um vídeo. Aqui é a Jana Moura, do Tira, não é não? Ela tá ali, ó, porque hoje não havia gravar aqui pro canal dela, porque ela tá sem vídeo, ela é muito chata. O que que é isso? Ela fica ali deitada no sofá, estímulo. Quem mudou se eu pegar? Por que eu tô deitada? Eu tô deitada porque eu tô doente. Ah, tá doente não. Tem que gravar pra eles também. Tem que gravar, eles também tem que ver os vídeos. Agora só me diz uma coisa, quem te deu autoridade pra pegar o meu celular? Eu mesmo, que é minha mãe? Minha mãe, tu vai ver, não sou tua mãe não. O Jonathan aqui deixou e falou, pode pegar o celular de quem que tu quiser e cadê o celular de café também. Eu também quero o meu celular. Olha aí, Matheus. Eu quero jogar então. Não, pega esse celular agora, Matheus. Eles começaram a gravar? Então agora eu vou gravar. Quer que eu grava vídeo? Vai mostrar tudo que você tem. Vamos entrar no do Anthony também, vamos entrar ali, ó. No do Anthony. Tá vendo a realidade disso aqui? Não, mãe. Oh, some daqui, não vai mexer nessa televisão. Então tá, eu vou mexer o lado de cima. Não vai não. Tá vendo? Cara, eu tô aqui descansando. Porque eu tô doente faz uma semana. E o Jonathan faz o quê? Vem pra casa, eu fiz café pra todo mundo, limpei tudo sozinha. E o Jonathan foi sair gravar e me deixou aqui com esses ameaçados. Que ficam me chamando de mãe, pegando meu celular, mexendo nas minhas coisas em autorização. E agora até gravar vídeo pro meu canal, pegar a liberdade. Não, eu vou começar a gravar vídeo. E começar a gravar vídeo. Fica mexendo em tudo, né? Sem falar que mexe em todas as minhas coisas. Quer postar? Agora eu vou mostrar como é que são folgados. Porque eu tenho certeza, cara, que tem um deitado na minha cama. Eu já tirei de lá. Ah, não. Olha só. Isso aqui é roupinha que eu lavei deles e que eu entreguei hoje. Até a roupa desses meninos tá lavando. Até a roupa tá lavando. Até a roupa tá lavando. Não, tá um abuso já. Tem mais como. Ó, porta do meu quarto fechada. Nem que eu fecho a porta do meu quarto esse menino tá com a porta do meu quarto fechada. Olha a patroa. Ali, ó. Olha aqui. Olha lá. Ai, eu tô com soja. Que folgação é essa na minha cama? Os dois sujos. Dois ainda. Tão suja. Como que liga a televisão? Aqui nesse botão aqui? Lá no meu ursinho com as mãos. Olha, olha, ursinho branco. Como que liga? Essas gramas, essa televisão? Olha que delante. Quer jogar? Vai jogar. Vai lá o encomendador terminal. Vai desligar a internet, menino. Sai daqui. Não vai mexer nas minhas coisas. Que bonito. Vai lá pra baixo, sentar no sofá. Tu nem banho não tomou. Nem nada na minha cama. Cheirando? Essa praia quebrada, eu tô tentando trabalhar. O que você não? Deixa. Sai, rapaz. Sai, ó. Sai de boa. Meu Deus, irmão. Eu vou deixar a cozinha. Vai, mãe. Eu não consigo. Vai, mãe. Tá bom, eu vou levar pra mim. Vai quebrar a tua placa. Vai estragar a placa, sai fora. Tira daí. A hora que eu surtar e matar esses dois, eu não sei. Cai na boca, velho. Ui, ui. Tu também, companheiro. Sai fora. Sai fora, pia. Ai, grifo algado. Cara, eu não sei mais. Falou, seus meninos. Eu tava lá sossegado, achei que eles iam ficar de boa, né? Olha, não, você falou? Olha, errando. Olha, ela mexendo, mexendo. Mexendo nas outras coisas lá, Jana. Ih, a dona, né? Não passa pra nem trabalhar em paz agora. Não, nem ali por hoje. Não tô deixando nenhuma. Ô, não é pra mexer na minha cozinha. Vamos botar a roupa desse aqui. Nossa, maldana, mas acabou. Meu Deus. Não. Vamos botar o que que eu tô fazendo. É pipoca. Tá, guarda, guarda as panelas. Olha isso, olha isso. É uma cataralha de panela. Isso é pipoca, né? Ovo e magua. Isso não é pipoca. Ah, não é? O outro martinho do Anthony. Ah, tô nem ali pra ele. Ei, olha aqui. Ó, os dois. Deus. Eu vou jogar em Deus tem. O Jonathan, eu não deixo vocês aqui. Vocês estão fazendo uma multa. Cadê o controlador pra eu jogar aqui, ó? Eu vou jogar aqui, ó. Quer jogar? Cadê? Cadê o gato? Cadê? Cadê que eu vou fazer carinho dele? Cadê o gato? Subiu de volta, tá? Eu continuo também fazendo minha comida aqui. O que tu faz essa minha comida, Alba? Desgraça. Olha aqui, pegando as bananas. Botando as panelas, só pra fazer uma baderta, cara. Sai daqui. Olha, olha, olha. Não vou mais deixar o agujão de trazer vocês pra cá, ó. Olha o meu gato. Carga o dia do meu gato. Olha, volta cá e você não deixa eu passar com ele. Deixa eu passar. Larga o meu gato. Vou, por favor, eu vou fazer sua carinha. Não? Não. O dia do meu gato. E tu vem aqui, vai guardar essas coisas aqui. Vai guardar essas coisas. É que o gato dá tua palha de volta. Vem aqui pra guardar essa bagunça que você fez. Não, não vai ficar com tu. Vou brigar com tu. Vou tacar o gato, não vai ficar com tu. Tu não vai tacar. Agora eu vou pegar. Guarda as coisas. Guarda. Vou pegar. Vem, então. Vem. Vem. Guarde. O meu gato. O gato, Jânia. Ó, mamãe. Cadê o gato? O teu gato tá ali, ó. Calma. É que eu não achei a chave. Fica aí também, fica aí. Cadê a chave? Cadê a chave do portão? Ali, Ana, então. Ei, ô, ô, cafezinho. Esse aqui é a chave daquele portãozinho ali? É. Fala pra mim, mãe. Se não for, eu vou te fechar na litrada. Por quê? Por quê? Deixa eu ver se esse aqui não vai cair. Ah, oi. Vale. Também? Não, eu só quero fazer carinho com o gato, senão a gente vai trancar pra você aí. Fala. Caiu. Então deixa eu fazer carinho nele. Não vou meter a cair. Fala. Não vai pegar bem o meu gato. Ah, minha delas. Não, sai. Não vai pegar bem o meu gato. Não, vou fazer perigo. Que vai ter carinho, menino? Olha essa porta. Fica aí. Abre a porta. Eu não posso fazer nada? É culpa do João, tá isso aí? Não cala o bocadinho. O que que tá gravando? Eu não posso fazer nada. Não, não. Então dá um gato pra gente segurar. Tá, agora também vai. Não posso fazer nada? Meu Deus, abre a porta. Pronto, agora você é do lado. Eu não tô pra eles, a gente vai acarar. Não tô do lado deles. Ô, Matheus, se é assim, vamos fazer a festa. Vamos fazer a festa também. Me dá pra mim. Saque, saque. Faz aí, faz aí. Nossa, que porra. Nossa, tem alto sangue, hein? Vou fazer pipoca. Pipoca com sardinha. Cadê a pipoca? Aqui, a pipoca. Fazer sardinha. Ela não faz essas coisas, cara. Eu faço a minha receita que eu quiser. Não se intrometa. Moça, gelatina. Vamos trocar a pipoca. Taca aqui, taca aqui. Taca aqui dentro e taca água. Taca água agora. Empresta aqui. Tira a mão. Ei, não pode brigar entre vocês dois. Ah, tem que abrir, tem que abrir, né? Não, eu vou fazer comida agora. Não, peraí. Ô, ô, ô. Ô, tem um chocolate dela aqui, ó. Tem um chocolate novo. Aqui nesse potinho de coração, hein? Matheus, não. Pode dividir. Não, é tudo meu. Tira a mão. Ei, pode dividir. Ô, é para dividir. Soltar. Tem que dividir aqui, ó. Vem para cá. Pega esse potinho. Vamos abrir. Vamos guardar para... Vai quebrar a porta. Vai ficar sem porta. Aqui, ó. Vamos comer, vamos comer tudo. Tem... Tem outras coisas boas aí. Tem mais coisas aí, ó. Aqui embaixo, aqui, ó. Não, aqui. Aqui não tem nada de bom. Tem bastante coisa aí, doida. Então dá uma lá pra gente. Abre. O quê? Fazer comida dele também. Nada a ver, Tadinha. Que crueldade. Quer ver se comprar aqui. Não vira tudo, doido. Calma aí. Vamos saber o que tinha que abrir primeiro. Tem que fazer direito, ó. Tem que esquentar a água, ó. Se não, eu vou contar tudo pra ele. Vou contar o quê? O que é isso aqui? Marmita light. Tu gosta? Eu só vou fazer só pra... Só pra ela. É que aí já vem pronta a comida, entendeu? É só esquentar. Não, não. Vamos lá. Ah, eu vou lá assistir TV. Vai. Bota um filme aí pra nós. Ela vai... Ela vai entrar aqui. Ai, que legal. Quase. Que legal. Ai, que legal. Abrir. Cara, vocês estão fodidos na minha mão. Cara, vocês estão... Estamos com medo. É, né, né, né. Quer umas batatinhas? Comer umas batatinhas? É, eu descobri que tem isso lá na... Lá na coisa. O quê? Eu vou comer até os finitudos. Eu acho que não tem. Ela odeia que deixa a comida. Vem cá, vem. Onde é que tem? Quer finito, vem? Quero. Ai, meu Deus. Não, isso aqui é dele. Isso aqui é dele. Não, com ele não. Com ele não. Puta. Com ele não. Não, 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 não. Não, não, não. Não. Ela é do senhor. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, Matheus. Fecha. Meu Deus. Meu Deus, Matheus. Vai na minha frente. Tja, tja. Vai no fue. Tja, tja. Tja. Tasti. Tja. Tja. Tja.